Não, 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 não. O que é isso? Manifestação? Vai bloquear a pista? Olha lá, galera, que louco, mano. Olha lá, que louco, mano. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Rodrigo Inicido, aqui mais um episódio da nossa série Caminhoneiro de Sucesso. Aqui no jogo de caminhões, simulador aí para Android. O game, o World Truck Driver Simulator, né? Para vocês que não conhecem e não baixou o jogo, baixe agora mesmo acessando o link na descrição. O game está disponível gratuitamente na Play Store, então corre lá para estar baixando esse melhor jogo simulador de caminhão disponibilizado gratuitamente para Android. Esse aqui já é o nono vídeo da série, quero estar agradecendo a todo mundo que vem deixando seu joinha, compartilhando com seus amigos, dando dicas, opiniões, sugestões aí. Tamo junto, galera, e vamos continuar batendo a meta de 1.500 likes a cada vídeo. Quero ver todo mundo deixando o joinha, vamos estar batendo a meta aí. Que aqui, né, pessoal, vocês estão vendo que está saindo o melhor conteúdo do World Truck Driver Simulator. Bom, sem mais enrolação, no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo, tamo aqui com o Volvo VM, cara. Olha só que bacana, ó. Já comprei aqui o VM, né? Vim aqui abastecer, mano. Ô caminhãozinho para beber, viu? Cê tá doido, amigão. Enchi o tanque desse caminhão, cara. Não andei quase nada. Uma viagem que eu fiz nele e o bicho já esvaziou o tanque aí. O que que é isso? Tive que parar aqui, encher o tanque novamente e a gente vai prosseguindo o viagem, ó. Olha, ó, granelzinha, granelzinha, três eixos. Olha só que ideia, ó, que da hora, ó. Ficou muito bacana mesmo esse mega conjuntão. Vou estar deixando o link da skin aí do reboque na descrição do vídeo para quem quiser estar baixando, ó. Esse reboque da Randon aí, ó. Carretona da Randon. Muito bacana mesmo, né? Feita aí pelo pessoal da Mob Brasil, né? As melhores skins. E vamos que vamos aqui, né, galera? Vamos estar indo lá para a cidade de Canoinhas. Deixa eu dar uma olhada aqui no retrovisor. É, tá de boa. Nas outras vezes que eu tentei sair aqui nesse posto, cara, não deu bom não. Vocês viram que deu ruim. Tô alterando aqui um pouquinho mais a opção de câmera. Deixa eu estar arrumando aqui rapidinho, ó. É isso aí, galera. Salvando aqui a opção. E vamos que vamos aqui acelerar o VM, cara. Será que o VM vai dar conta de estar puxando aqui a granelzinha? Vamos lá, hein? Esse caminhão, ele é mais apropriado, né, para aqueles reboques, aquelas granel de dois eixos, né? Porque ele é um caminhão relativamente fraco. Ele não é um caminhão tão potente assim, ó. Ele é um caminhão, né, configuração de 4x2. Eu não esqueci de olhar a potencialização do motor dele, né? Que agora eu não me recordo bem qual que é a potência do motor dele. Mas ele é um caminhão bem fraquinho, né? É um caminhão para estar pegando aí cargas pesadas, né? Cargas relativamente leves, até que essa granel aqui, ela não está tão pesada assim, né? Mas quando você pega um topzinho, uma subidinha assim, ó. Olha lá como é que o caminhão vai morrendo, ó. Quer afundar o pé no acelerador e ver se o caminhão vai dar conta ou não. Mas até que está indo bem, cara. Está indo bem. Se a gente pegasse a serra lá do Rio do Raço, vixe, mano. Para subir aquela serra com o VM, hein? Ia ser 3 dias e 3 noites. É, brincadeiras à parte. Vamos que vamos, galera. Fazendo aqui o horário vai sendo aí, né? O procedimento, ó. E como vocês repararam, né? O interior dele está bonito. Está todo original, né? Ao da vida real. E assim, pessoal. Como vocês, muitos que já jogaram Heavy Truck Simulator, notaram que eles usaram o mesmo caminhão. É isso mesmo. Foi usado o mesmo caminhão. Aqui nesse novo jogo da Dynamic, alguns caminhões eles usaram lá do HTS. Exemplo, o Volvo VM, que eu estou aqui jogando com ele. O caminhão lá, o 113, também foi o mesmo. O Axor também é o mesmo. Agora, os outros caminhões foram todos refeitos, modelados, o Zero. Mas alguns modelos, né? Foi todo, pegaram lá do game anterior. Olha isso, cara. O caminhão está subindo aqui na lenta, cara. Está subindo aqui na lenta. Olha isso. Está até aproximando um pouquinho mais a câmera. Vai que vai, VM. Eu sabia que esse caminhão, ele não era muito potente. Eu ia sofrer um pouquinho com ele, ó. Ele é um caminhão que consome muito diesel e anda nada, cara. É muito difícil de você estar viajando, fazendo uma viagem com ele, ó. Porque é o caminhãozinho para andar devagar, rapaz. Você está doido. Agora começou a embalar um pouco o bife, hein. Ó. Agora pegou uma decidinha. Você está até alterando aqui a câmera. Agora embalou, né? Agora embalou. Pegou aqui uma descida. Aí acelera. Vamos aproveitar, né? Pegar o embalo. Para a gente estar subindo lá do outro lado, ó. Então, né, galera. Já vai metendo o dedo no like. Compartilhando o vídeo nessas redes sociais. Se inscrevam aí no canal. Vocês estão notando aí, né? Que o melhor conteúdo aqui do game World Truck do Simulator. Vocês estão conferindo aqui no canal. A série está muito top mesmo, né? Esse aqui é o nono vídeo da série. Trazendo aí uns vídeos bem legais para vocês, né? Cada vídeo novo a gente vai estar conhecendo uma cidade. É... O caminhão diferente, né? Cada vídeo. Então é muito importante, né? O apoio de todos vocês. Deixando já aquele like no começo do vídeo. Compartilhando nessas redes sociais. Ele está até afastando um pouquinho a câmera. Olha, ó. Olha o VM vindo aí, migão, ó. Olha o VM aí, ó. Que bonito, ó. Essa câmera aqui, cara. Ficou sensacional mesmo. Ela capta, né? O melhor ângulo aí, ó. Para vocês estarem curtindo mesmo aqui. A viagem... Cara, fica muito bacana mesmo. O caminhão parou ali. O FAA quebrou, cara. Eita, mano. Eita, olha lá. Olha lá, galera. Eita. Ih, deu ruim, hein. Deu ruim, deu ruim. Eita, mano. O cara está voltando de ré. Eita, mano. Eita, o cara está... Olha lá o que o cara está fazendo. Não, 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 não. O que é isso? Manifestação? Vai bloquear a pista? Olha lá, galera. Que louco, mano. Olha lá, que louco, mano. Olha lá. O cara está querendo fazer uma manifestação que bloqueia na pista. Olha lá, galera. Que louco, mano. Oh, a manifestação acabou, cara. Está querendo parar novamente aqui a pista. Olha lá, galera. O cara está querendo fazer uma nova greve aqui dos caminhoneiros. Vai vendo. Eita, mano. Eles falam que caminhão é FH, né? Mas o cara acabou que não deu conta de estar subindo ali, ó. Cara, o cara não deu conta de subir. Olha lá o acidente que aconteceu, ó. É, o cara está com FH, mano. Do ano. FH 2018. Do ano, cara. 2016, 2017. O cara não conseguiu. Mano, é isso aí. É a primeira vez que eu vejo tráfego de veículos bugar assim, desse jeito. Para mim, todas as vezes que eu joguei aqui, estava super de boa, cara. Não estava tendo esses problemas que a gente está notando que estamos tendo aqui, não. Nunca vi o tráfego de veículos bugar, né? Apesar que eles trabalharam bastante para fazer um novo tráfego de veículos, né? Para eles não bugarem. Enfim, os carros têm a programação correta. É a primeira vez que eu vejo bugando daquele jeito, ó. Bem estranho mesmo, né? Mas isso aí acontece, né, galera? Acontece aí na rodovia, né? É até legal que simula mesmo o que acontece na vida real, mano. FH não deu conta de subir ali, voltou. O cara deu um L ali, né? Teve um pequeno prejuízozinho, mas está valendo, né? Faz parte aí, ó. Já estamos chegando aqui na cidade de Canoinhas, ó. Santa Catarina vai sendo aí a sítio, ó. Vamos estar fazendo aqui a viagenzinha completa. E o próximo vídeo, galera, a gente vai estar pegando aí o caminhão truque, beleza? Vamos ver se a gente consegue estar gravando aí com o Volkswagen lá. Ele, modelo truque. Né? O Costeleixo lá no truque. Fazendo aí, né, o rapidão verdura, né? Puxando aí verdura. Vai sendo aí procedimento. E vamos que vamos, cara, ó. Olha o FH de novo aí, ó. Esse FH, amigão. Vai, tiozão. O cara, em vez de ir, cara. Olha aí, tá me complicando aí, cara, ó. Deixa eu ver. Vai dar pra fazer a curva, ó. O cara tá me complicando ali. Tá me complicando ali. Tá me complicando ali. Tá chegando aqui, ó. Na empresa, pra tá descarregando aqui o bruto. Depois de sofrer um pouquinho com o VH, chegamos, ó. Finalmente chegamos até aqui a empresa. Vamos ver aonde tá o ícone pra te sair descarregando. Ah, tá bem ali na frente, ó. De boa. Vamos só tá manobrando aqui, ó. Dessa vez vai, hein. Dessa vez vai, cara, ó. Se... Mano, se não for bitrem, é suave, tá ligado? Manobrar aqui o caminhão na vaga, ó. Tranquilão. Mas se fosse um bitrem, vixe, mano. Aí ia complicar a coisa, hein. Tá bom, tá? Manobrando aqui bem de boa, certinho ali, ó. Olha lá, ó. Com um pouquinho de concentração, né. E vai que vai, galera, ó. Vai que vai, tranquilo. Vamos ver se vai... Ah, já apareceu, tá vendo, ó. Já apareceu depois que atualizou o jogo. Agora tá de boa, cara, ó. Você chega aqui na vaga. Olha lá, ó. Vou tá parando a carreta bem certinha. Ó. Pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Olha, ó. Deixa eu parar aqui bem em ponto exato, ó. Aí, ó. Olha lá. Aqui é motorista, amigão, ó. Tá puxando a frente de mão. Olha aí, ó. Quando você parou, a opção de desengatar, ó. Desengatou e já era. Olha aí que maravilha. Então, né, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido aqui o vídeo. Comentem aí, né, qual caminhão vocês querem para os próximos vídeos. Dê opiniões, sugestões aí pra série, né. Ter continuidade. E continue acompanhando aqui os vídeos, beleza? Eu vou tá ficando, então, por aqui. Até a próxima e tchau!